Olá, mais uma vez aqui estamos com o programa Intimidade com Deus. O programa da Igreja Batista Chequená, que tem o seu templo situado na Avenida João Pereira da Silva, 411, bairro Camurugi. Uma igreja de relacionamentos com Deus e relacionamento entre os irmãos. Você é nosso convidado a se fazer presente ali em nossos cultos. Quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Domingo, às 9h da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. E às 19h30, culto de louvor e adoração a Deus. Gostaria de conversar com você nesta oportunidade sobre um texto bíblico que nos fala desta semana da Páscoa. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Vamos conversar um pouquinho nesta oportunidade sobre a morte de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio a este mundo em forma humana, morreu na cruz e ressuscitou. Eu quero compartilhar com você algo que a Bíblia nos diz sobre a morte. A Bíblia nos fala que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, vivendo em perfeita e íntima comunhão com Deus no Jardim do Éden, somente tendo de Deus uma ordem para que ele não comesse do fruto da árvore da vida. O problema não era o fruto da árvore, mas era o hábito da obediência. E o homem, ao desobedecer a Deus, ele foi expulso do Éden, ele morreu espiritualmente, porque era uma palavra de Deus, que no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. E ali então houve a separação do homem de Deus, houve uma morte espiritual, o homem passou então a ser um ser temporário aqui na Terra. Porque o homem não passaria pela morte física, caso o pecado não houvesse acontecido na vida do homem. Mas a grande realidade é que o pecado existe. A morte física também se tornou consequência da morte espiritual. E eu gostaria de pensar com você sobre isso. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E também por um só homem, ou seja, Jesus Cristo veio à vida para nos livrar de toda a morte. Livrar-nos da morte física, espiritual e da morte eterna. Jesus Cristo veio como o Filho de Deus, porque ele veio para pagar o preço que o homem jamais poderia pagar. Jesus Cristo, pelo seu ato de cruz, ele aniquilou o poder que Satanás tinha sobre a morte. Assim está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a morte espiritual fez com que o homem passasse somente a ter vida física, não vida espiritual. E essa vida, ela só é encontrada, ela só é restituída, quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E, por último, eu quero meditar com você no tema mais forte, mais pesado sobre a morte. A Bíblia fala da morte eterna. É real. Eu sei que é um assunto pesado, mas a Bíblia fala de céu e de inferno. A Bíblia fala de céu e de inferno. Não há meio termo. Não há estado intermediário. Não há solo da inconsciência da alma. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Por isso, lemos esse texto no início dessa reflexão. Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo dá a vitória àquele que nele crê, àquele que o recebe no coração como o Senhor e o Salvador, aceita o sacrifício de Cristo e crê na sua ressurreição. E Jesus Cristo, então, também restitui a vida espiritual que você tem, que você tinha antes do pecado, quando se afastou de Deus. E você passa a ser filho de Deus. E mesmo que você morra fisicamente, você não morrerá eternamente. Você estará com Deus para sempre. Porque morte é uma palavra, tanto no hebraico quanto no grego, que significa separação. Morte eterna significa separação de Deus para sempre. Vida eterna significa estar na presença de Deus para sempre, quer no tempo, quer na eternidade. Olha o que diz a Bíblia. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas Jesus também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, no momento que nós dermos o último suspiro aqui na terra, estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. E o Senhor Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou lhe ter dito, vou preparar-vos lugar. Então, Jesus é o nosso acesso à presença de Deus, aqui no tempo e na eternidade. Há muitas pessoas que vivem fisicamente, mas espiritualmente estão mortas. Tem tudo nessa vida, mas não tem vida com Deus. Então, a minha oração nesta oportunidade é para que você abra o teu coração, para que você creia que Jesus Cristo ressuscitou. Páscoa, meu amigo, minha amiga, é Jesus Cristo no coração como Senhor e Salvador, é Jesus Cristo como rei da sua vida, como seu Deus. Jesus não é uma religião, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, foi para isso que Ele veio. Páscoa não é coelho de chocolate, Páscoa é Jesus Cristo, fazendo com que nós passemos pela morte e vencemos todas as coisas e vivamos para sempre com Deus na eternidade. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, que esta palavra do Senhor tenha chegado, tenha penetrado no coração desta pessoa que está vendo este programa e que o Espírito Santo do Senhor gere agora convicção, arrependimento e confissão e que ela confesse, Senhor Jesus, eu estou morto espiritualmente e eu quero ter vida agora, eu quero ter a minha vida espiritual restituída, eu creio em ti, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador e eu faço isso agora, meu Pai, meu Deus eterno, e faço isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. A minha oração a Deus a ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima oportunidade e venha nos fazer uma visita, Igreja Batista Chequená. Eu repito, Avenida João Pereira da Silva, 411, Bairro Camurugi, uma igreja de relacionamentos com Deus e relacionamento com os irmãos. Você será muito bem recebido. Venha receber o nosso abraço. Que Deus o abençoe, você e sua família. Amém.